Até parece que foi ontem, 8 de janeiro de 2017, há exatos 4 anos, uma data para ser recordada, celebrada e jamais esquecida para a representante da cidade do Abacaxi, Itaberaba. Há exatos 4 anos, a seleção do grande empresário Zé Carlos conquistava o primeiro título da história do futebol na toda Bahia. Era o primeiro título da seleção de Itaberaba no Inter Municipal. No primeiro combate dentro de casa, a seleção do Abacaxi não fez o dever em casa e ficou em 0x0 contra a seleção de Itabela. Mas foi fora dos seus domínios que a seleção de Itabela não conseguiu descascar um Abacaxi, ou seja, 3 Abacaxis. O primeiro gol foi marcado pelo ala direita Lucas, que pegou de prima para fazer 1x0 em Itaberaba. Não demorou muito, Tobinha, com habilidade, chutou no cantinho para fazer 2x0 em Itaberaba. Veio o segundo tempo e para fechar o caixão, Gilmar aproveitou esse cruzamento e empurrou pra Zé. E defensor de 3x0 na cidade do Abacaxi. Pela primeira vez, Itaberaba, campeã do Inter Municipal 2016. Há exatos 4 anos, 8 de janeiro de 2017, a cidade do Abacaxi fez festa. E até hoje comemora o seu único título da história do futebol amador da Bahia.